Estamos na rua São José do Divino, que futuramente com a obra vai se passar a chamar Vai se passar a chamar Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas Aqui é Arquiteto Vila Nova Artigas, estamos aqui na altura do 1800 E já vamos chegar ao ponto onde vamos aí não denunciar, nesse momento pressionar a subprefeitura de Sapopemba Questionar a vereadora e também denunciar dois vereadores, Toninho Vespoli e Rinaldo de Gírios Dois safados, oportunistas e aproveitadores Está aí, estamos chegando agora ao ponto onde a emenda foi liberada Só que cadê a obra? Está aí, e tem aí hoje um trabalho de cidadania aqui Onde estão aquelas barracas Vamos lá rapaz, o ataque do vampiro Estamos na pracinha já Run Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos, mais conhecido como Magão da Padaria Queiro Comerciante estabelecido no Conjunto Teotão de Pinela há 33 anos E venho encarecidamente pedir a todos vocês, vereadores de São Paulo, eleitos por São Paulo Para que vejam a possibilidade de realmente revitalizar a nossa praça Aqui situada na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, na altura do número 1095 Temos uma emenda aprovada no ano de 2005, destinada a isso, para melhorias e tudo Independente de partido, independente do vereador Precisamos que vocês realmente cuidem do nosso município Vocês foram eleitos por São Paulo e para São Paulo O povo precisa de vocês Um grande abraço a todos, sucesso em 2020, estamos juntos Deus te abençoe Temos um grande abraço a todos, sucesso em 2020, estamos juntos Temos um grande abraço a todos, sucesso em 2020, estamos juntos Temos um grande abraço a todos, sucesso em 2020, estamos juntos Boa tarde, meu nome é Jonathan, estou aqui na Tântona Vilela Conhecida como Rua de Lazer Eu vou falar aqui sobre uma emenda que tem aqui no bairro aqui A nossa praça, a nossa academia De 82 mil reais, da Sandra Tadeu E até agora não foi executada, já está liberada e nada A gente só quer saber como é que está o andamento Com a prefeitura, com a vereadora Como é que vai fazer, está sem perder a emenda E nada assim, se tem resposta E nada assim, se tem resposta Tirem aqui no canto normal, a academia. Tirem aqui no canto normal, a academia. Tirem aqui no canto normal. Tirem aqui no canto normal, a academia. Tirem aqui no canto normal, a academia. Tirem aqui no canto normal.